De volta com o nosso seu Cidade Verde Esporte. E olha, vamos agora a Dídimo de Castro. Já está no ponto o nosso Dídimo de Castro. Copa do Nordeste, ele vem trazendo informações sobre a Copa do Nordeste. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbic Henrique e Tocina. Piauiense, a CBF finalmente definiu as coisas em relação à Copa do Nordeste do ano que vem. Houve uma redução no número de participantes da pré-Copa do Nordeste, ficando em apenas 16 que vão resolver a parada em duas rodadas. Primeira rodada, oito jogos, quem perde está fora. Aí sobram oito equipes que vão para a segunda rodada. Jogo único, quem perde está fora, os quatro vencedores irão para a fase de grupos com 16 representantes dos nove estados da região. O futebol piauiense tem o Fluminense na qualidade de campeão já na fase de grupos e vai entrar altos pelo ranking da CBF. A equipe altoiense entra na pré-Copa do Nordeste para fazer no mínimo um jogo, no máximo dois. Aí depende do resultado para passar de fase ou então cair fora. Parnaíba e 4 de julho, que estavam na expectativa de presença também na pré-Copa do Nordeste, estão fora, completamente fora, em fato da redução de 24 para 16 equipes apenas. A Copa do Nordeste é um grande sucesso comercial de audiência, tanto é que a CBF aumentou a premiação de todas as equipes participantes da edição que vem aí com, mais uma vez, cobertura do SBT, cobertura da TV Cidade Verde para a torcida piauiense, assim como já aconteceu nas jornadas anteriores.